Boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. O grupo da British Airways e da Ibéria pretende manter o centro de operações da TAP em Lisboa. Caso avance para a privatização, no entanto, o International Airline Group recusa partilhar o capital da empresa com os pilotos e não tem interesse no negócio de engenharia e manutenção. Até agora, a empresa que junta a British Airways e a Ibéria é o único candidato assumido à venda da TAP. O governo ainda não apresentou o caderno de encargos e, por isso, não se sabe se pretende privatizar apenas o negócio da aviação ou também as outras estruturas inerentes. Ainda assim, o International Airlines Group já tem os objetivos traçados caso fique com a empresa aérea portuguesa. Primeiro, Lisboa vai ser o principal aeroporto da TAP e assim manter o centro das operações, tanto que é a porta estratégica para os mercados que mais interesse despertam ao grupo, Brasil e África. Segundo, existe a questão dos pilotos. Os profissionais exigem ficar com parte da TAP até 20%, tanto seguimento a um acordo assinado com o governo em 1999. Neste ponto, o potencial comprador não mostra abertura, recusa partilhar o capital da empresa e o máximo que parece estar disponível é de conceder aos trabalhadores stock options, aliás, como fez na Ibéria quando o grupo foi criado. Por fim, existe a parte que não se quer comprar. A proposta que pretendem apresentar ao governo não inclui o negócio de manutenção e engenharia. Desta forma, ficaria de fora a operação desta área no Brasil. O grupo diz mesmo que caso o caderno de encargos obrigue a compra de todo o grupo TAP, então terá de haver um processo de negociações. Os lucros da TAP-SA caíram 95%. No ano passado, a companhia aérea explica os maus resultados com o aumento dos custos com o combustível. No ano passado, os lucros não foram muito além dos 3 milhões de euros, depois de, em 2010, a TAP ter registrado ganhos de 62 milhões de euros. A administração da empresa afirma que a queda nos resultados ficou a dever-se ao agravamento da despesa, principalmente com o combustível, que aumentou 37% em relação ao ano anterior. A derrapagem só não foi maior devido ao crescimento de 4% das receitas da empresa. Apesar da queda dos lucros, a TAP salienta que este é o terceiro ano consecutivo em que a transportadora apresenta um resultado líquido positivo. Falamos então da privatização da TAP no Assembleia Geral de hoje. Se quiser participar no programa, já sabe, basta ligar o número de telefone 21-323-6898 e responder à pergunta, a TAP deve ficar em mãos espanholas? Também pode deixar o seu comentário através do e-mail assembleiageral.económico.pt Agora passamos à análise deste tema com as presenças de João Montinho, comandante da TAP e especialista em aviação, e Fátima Redoricos, especialista em gestão aeroportuária e docente universitária. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui por si. Até agora só há um candidato à compra da TAP, pelo menos oficialmente, este grupo que é então da Iberia e da British Airways. Pergunto-lhe se é de facto o melhor grupo para ficar com a empresa. Olá, boa tarde. Antes de mais, deixe-me dizer que estou aqui a ter-lhe pessoal, portanto não estou mandatado nem para falar pelo sindicato nem pela TAP. Efetivamente existe anunciado um interessado, mas há outras entidades interessadas, todos sabemos. Não é também normal que essa revelação aconteça muito tempo antes, portanto há um trabalho de bastidor a ser feito. Este é mais ou menos um tão óbvio que não faz mal anunciá-lo, com alguma antecedência, quanto ao governo, enfim, quanto à TAP, deverá receber todos os candidatos. É assim que se fazem os negócios. Devemos mantê-los a todos em cima do palco e negociar com cada um deles. Sendo certo que, à partida, há alguns que têm fatores competitivos muito fortes. Na sua opinião, falando deste grupo e também de outros que se falam, como a Lufthansa, como a TAM, há algum que tenha a dianteira ou que pareça ser mais interessante? Sabe que eu não vejo só as entidades de aviação do setor como potenciais interessados ou potenciais compradores da TAP. Acho até muito interessante outros figurinos que foram seguidos noutros lados, em que há uma composição de investidor puramente financeiro, grupos económicos, e também de algum grupo que visa mais a estratégia, digamos, a integração estratégica. Sendo assim, eu alargaria o leque também a grupos económicos, nomeadamente portugueses. Será que é possível? Acha que há alguém com a capacidade, com esse músculo financeiro? Era aí que eu ia chegar. A forma de se chegar até eles, de os chamar a este negócio, é que tem que ser gerida pelo governo. Portanto, depois de se passar pelas questões financeiras, que eu penso que devem ser analisadas, como é óbvio, mas não podem ser decisivas na escolha do final, passamos para as questões económicas, aí sim tem que ser o nosso parceiro, os nossos parceiros têm que ser economicamente interessantes. Interessa-nos o que é que vai acontecer à TAP daqui para frente, mas acima disso está a integração deste movimento da TAP e da ANA na geração de riqueza no país, nos interesses estratégicos do país. Portanto, uma visão a muito longo prazo. Portanto, depois de encontradas várias soluções económicas, é uma decisão política que vai ter que ser tomada. Na sua opinião, não sei se o percebi bem, seria preferível ficar em mãos portuguesas? Não, também não acho que devemos também esquecer o mãos espanholas, porque isso traz uma carga, enfim, para dar uma expressão pejorativa. Mas a verdade é que estamos aqui a falar de conflitos no setor, de capacidade de aumentar ou de diminuir a catch-man area, de influenciar, de ir buscar tráfego, ou de deixar crescer mais ou menos uma companhia aérea. E, portanto, se for do ponto de vista financeiro, nós temos a capacidade de ir buscar, enfim, candidatos portugueses integrados em grupos, em grupos, que visam não só a TAP, mas outros negócios maiores em que, tendo a TAP, pode servir de lastro, pode servir de fator competitivo para se ganhar uma posição de relevo numa outra, num outro negócio. A TAP-SA apresentou resultados, teve lucros pouco superiores a 3 milhões, no entanto, a administração preferiu sublinhar que há 3 anos os resultados são positivos. Esta é uma empresa apetecível para ser privatizada? Eu creio que sim. A TAP vale, no meu ponto de vista, muito mais do que aquilo que pode transparecer das suas contas, e até dos resultados, que deve ser sublinhado há 3 anos são positivos, e isso é importante, e foi importante conseguir ficar com o resultado equilibrado num ano tão difícil para todas as companhias aéreas. Aliás, a IATA recentemente reviu as previsões para todas as companhias em baixa, infelizmente, como causa do aumento do preço do combustível. Mas, portanto, voltando à questão da TAP, a TAP é uma empresa realmente muito importante e que vale muito mais do que aquilo que se pode retirar das suas contas, é o segundo ex-portador português, e isso significa muito, e é simultaneamente, e tem sido, na parceria que tem sido possível construir com a ANA, que é mais o meu lado de atividade, digamos, é realmente também um player importantíssimo, nomeadamente para o aeroporto de Lisboa, onde tem uma presença em conjunto com o tráfego da Portugal, e é que ronda os 60%. Portanto, é uma importância significativa. Daí que estamos a falar realmente de uma empresa que tem um peso enorme para a economia nacional e, portanto, é preciso tratá-la com o cuidado que ela merece, efetivamente. Vamos ouvir a opinião de um telespetador e já voltamos à análise. Jorge Vanzeler é comissário de bordo, fala-nos da Costa da Capariga. Boa tarde, a sua opinião. Muito boa tarde à senhora jornalista e aos seus convidados, um dos quais eu tenho o prazer de conhecer já de longa data e que dá-me muita alegria vê-lo aí no seu programa. Eu tenho a dizer que, relativamente ao tema hoje posto em questão, acho que a TAP não deve ficar em mãos espanholas, nem espanholas, nem em nenhumas outras que sejam estrangeiras. Eu ficaria muito feliz se a privatização da TAP se desse em mãos portuguesas, porque temo que, e sobretudo relativamente às ditas mãos espanholas, que a TAP acaba por ficar com uma dimensão regional, uma vez que, se fosse a Ibéria a comprar uma participação na TAP, falo-ia pelo interesse que tem nas linhas para a América do Sul, nomeadamente o Brasil, e para as linhas da África, Angola, Moçambique e outras. Obviamente que eu não conheço todos os pormenores do que está posto em questão relativamente à privatização e quais são os pormenores dessa mesma privatização. É um acordo que será feito pelo Governo e pelos interessados na companhia, mas acho que o nosso Governo devia acautelar, sem qualquer dúvida, a permanência da TAP em mãos portuguesas, num qualquer grupo português. Era tudo o que tenho a dizer. Muito obrigado por terem permitido participar. Muito obrigada a nós pela sua participação, Jorge Vanzeler. Vimos aqui este ouvinte, que é comissário de bordo, e que se mostrava aqui um pouco contra a venda da TAP, e a ficar, que ficasse então em mãos portuguesas. E aqui há sensibilmente um mês, os tripulantes fizeram anúncios na imprensa, em que perguntavam como ficaria Portugal sem a TAP. Faço-lhe a mesma pergunta. Eu acho que ficaria mal, embora me perdoe, peço perdão por estar a falar em causa própria. Mas ficaria mal, e basta analisar os valores e os números que a TAP hoje movimenta. Nós estamos a falar de ser o primeiro vendedor, o primeiro exportador de serviços, português, de serviços. Estamos a falar de 250, atualmente, com o mesmo que os resultados, enfim, algo débeis que temos, de 250 milhões de euros, de impostos. Estamos a falar de uma receita de 2 mil milhões e meio. Portanto, são valores enormes, mas estamos a falar de valores diretos. Falamos também de uma dívida que ronda os 1,2 mil milhões. Mas sabe que é uma dívida em ativos. Estamos a falar de um valor que está na empresa. Estamos a falar de um valor realizado. Nós temos 70% da frota, é nosso, estamos a comprá-lo. Portanto, em leasing financeiros, os mais deles. E isso quer dizer ativos. A pessoa que comprar a parte dessa dívida está a comprar ativos. Temos dos rácios mais normais que existem em aviação hoje em dia. Era o que dizia também, presidente, e que o valor da dívida nem sequer era assim tão alto, dizia ele hoje. É verdade, é verdade, para a dimensão que a TAP hoje tem e principalmente para aquela que pretende vir a ter. Portanto, há um nível de investimento necessário, em frota principalmente, para ser competitivo. Temos frota moderna, enfim, bem equipada, adequada ao segmento que procuramos. E, portanto, desse ponto de vista, não tenho dúvidas nenhumas que, em termos de valor, se quiser, em termos de capital, o problema da TAP é um problema de descapitalização. Portanto, isso tem que ser calculado na privatização, o aumento de capital. Bom, de alguma maneira tem que ser, porque essa é a razão maior da privatização. Nós estamos com resultados que, enfim, serão positivos a breve três, estou a falar em termos consolidados, não é? Porque já são positivos no transporte aéreo, mas nós precisamos do fogo, precisamos de catalisar esses resultados, mas precisamos mais, precisamos de investir. E, portanto, precisamos de capital. Nós hoje estamos com serviço de dívida extraordinário, é um facto. Portanto, temos encargos com a dívida e não temos capital para fazer faces a desequilíbrios que podem acontecer, um vulcão, está a ver? Nós estamos, neste momento, com uma dificuldade ao nível do financiamento. E esse é um problema gritante quando nós não temos por trás, ou passa a expressão, o Estado, para nos ajudar, nem ninguém. Sim, que não injeta dinheiro já há muito tempo. Então, temos capacidade de nos financiarmos ou então... Este grupo que aparece como, pelo menos, o candidato oficial, o IAG, diz que pretende manter o Centro de Operações em Lisboa. Isto é muito importante, é importante que se salvaguarde, que, de facto, continue aqui. É importante que se salvaguarde e entenda-se que, da parte da IAG, haja essa afirmação. Porquê? Porque também aproveitou-se para eles. Sim, porque tenho consciência e com certeza de que esse é um aspecto crítico para nós nesta operação. Mas eu diria que não é suficiente realmente uma declaração de intenções, eventualmente nem seria suficiente uma assinatura de um contrato, porque todos nós sabemos que estamos num setor onde a realidade se altera a um ritmo enorme e, portanto, podíamos ser confrontados a médio prazo com a vontade de alterar esta situação. E a realidade é que o aeroporto de Madrid, Barajas, é hoje um aeroporto que tem capacidade excedentária. Portanto, está numa situação bastante diferente daquilo que acontece com a Portela. E isso podia ser canalizado para Lisboa? Não, eles têm capacidade excedentária, significa que podem exceder muito mais tráfilo. Portanto, seria um pouco, a tentação seria a inversa, não é? E, portanto, esse seria um risco, efetivamente, que se corria e, portanto, nós ficaríamos a verificar ser o cenário que nenhum de nós deseja, e penso que não irá mesmo acontecer, significaria que Lisboa ficava realmente um aeroporto alimentador de um hub, que nessa altura não seria em Lisboa, mas seria em Madrid. E deixe-me só dizer-lhe que o projeto do hub, que foi um projeto desenvolvido em conjunto com a ANA e a TAP desde o fim dos anos 90, portanto é um projeto que, de um lado e do outro, das empresas é entendido realmente como um projeto estratégico, porque nos permite, como também já foi dito, permite-nos aumentar a nossa área de influência, irmos para além daquilo que é, enfim, a nossa população, os nossos viajantes e o turismo, e, portanto, estar neste momento a prestar serviços a passageiros que não têm nem como origem nem destino Portugal, mas sim que passam aqui nas suas ligações entre a Europa e a África, entre a Europa e a América do Sul. Este é que é o verdadeiro aumento da área de influência. E, portanto, isso para nós é vital para a TAP e é vital também para os aeroportos portugueses, no sentido de continuarem a ser também um gerador, porque a ANA, que não está hoje aqui em causa, mas é também um grande gerador de riqueza direta e indiretamente para a economia nacional. Portanto, nós no conjunto estamos a falar, aliás, do setor do transporte aéreo, onde estas duas empresas, depois seguidas pela NAV, são realmente as principais, representa já cerca de 18% na nossa balança de serviços. E, portanto, tanto nós tão carentes como estamos, efetivamente, de exportações, temos aqui um setor que nos pode dar, se efetivamente formos capazes de o continuar a tratar bem, que nos pode dar mais fogo ainda numa área onde nós, efetivamente, precisamos crescer. E que outros aspectos é que, na sua opinião, o governo devia salvaguardar quando da realização deste negócio? Por exemplo, hoje o presidente da TAP falava também em preservar a própria marca, que é uma marca conhecida. Claro, e que tem valor e que tem... Vamos a ver, os processos que houve de desaparecimento de companhias aéreas, e já foram algumas, são processos também traumáticos para as próprias populações. E nós que temos uma comunidade imigrante tão grande, a TAP significa para os imigrantes um pouco do seu país, que é transportado para os locais onde eles vivem e trabalham. Portanto, é muito mais do que uma simples empresa que tem a sua atividade normal de prestação de serviços. Há realmente uma afetividade em torno desta empresa e daquilo que ela representa e da sua marca, que não é só o português desse sentimento, o que aconteceu quando morreu a Sabena e outros processos, assim, há realmente também um pouco, digamos, uma perda associada a estes valores, que também são significativos. Vamos ouvir agora a opinião de outro telespetador, Tadeu Sarmento. Fala-nos de Angra do heroísmo. É funcionário público. Boa tarde, a sua opinião. Muito boa tarde, senhora jornalista, aos seus convidados também. Em relação à TAP, eu vou começar por dizer o seguinte. A TAP foi realmente uma companhia que ainda é portuguesa. Teve o seu desenvolvimento e apresentação à figura de Portugal no estrangeiro. No entanto, sobre o assunto que vocês põem hoje em questão, eu gostava de dizer o seguinte. Portugal já não é um país. A partir de 1 de janeiro de 1986 deixou de ser um país para ser uma região inserida na Europa. E como tal, eu penso eu que a extinção da TAP, ou passar para os espanhóis, ou passar para outras regiões da União Europeia, penso que não vai fazer grande diferença, porque a União Europeia é uma, a nossa bandeira nacional é uma, que é a bandeira azul das estrelinhas. Portanto, se o espaço europeu passar a ter uma companhia de aviação, pois, que assim seja, como a América tem a sua companhia, o Canadá tem a sua, etc, etc, a Europa, a União Europeia devia ter também a sua própria companhia de aviação. Pronto, este era o meu ponto de vista. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado a nós pela sua intervenção e entrada em direto. Vou colocar precisamente esta questão de uma linha aérea para o continente europeu, tal como acontece nos Estados Unidos. Estamos longe disto acontecer ou não? Bom, nem só acontece, não acontece nos Estados Unidos isso, que é o bastião da concorrência, não é, e do mercado livre, como também, enfim, na minha modesta opinião, não é o que nós desejamos para a Europa, efetivamente. Tem que haver concorrência, tem que haver a bem do consumidor final, a bem do princípio do consumidor pagador, por exemplo. Tem que haver concorrência, a melhoria dos serviços, etc. Portanto, isso está fora de questão. Mas, eu ainda vou pegando um pouco atrás na questão de há pouco do Vanzila, do meu colega Vanzila, e nesta, que são diametralmente opostas, acho que nós não devemos analisar tanto a questão do ponto de vista da afirmação estratégica dos países, uns perante outros, mas de quanto, neste caso, este negócio, particularmente, é importante para o desenvolvimento do país, do Portugal. Portanto, a integração nas redes de fluxos de bens, na sedimentação de mais-valias em Portugal, na capacidade de Portugal se afirmar em algumas áreas, não é? E isto passa, naturalmente, por o aumento do movimento que a TAP possa ter, e isso só consegue com procura externa, obviamente, Portugal em si não tem, e isso só é conseguido com esta atitude, que a doutora falava muito bem, de hub, de transferência, não é? Foi assim que a TAP cresceu, nos últimos 10 anos, e é o único modelo que a TAP pode ter. Portanto, qualquer ou uma empresa, qualquer grupo que pensasse em comprar a TAP para fazer da TAP uma outra coisa qualquer, iria perder dinheiro seguramente com a TAP. Ou iria compensar isso de outra maneira, e continuaria com essa intenção, ou então era suicidário, portanto, não faz sentido. Portanto, na sua opinião, qualquer empresa que queira ficar com a TAP vai ter isso em conta e vai continuar tal como está. E, por outro lado, se o governo deve, de facto, salvaguardar essa questão no negócio que fizeram. Não foi exatamente o que eu disse, eu não estou a dizer que qualquer empresa vai continuar, quer dizer que se não continuar é porque é compensado de outra forma qualquer, não é? Mas que a TAP tem este modelo, e é este modelo que faz sentido, não só para a TAP em si, enquanto empresa, mas para Portugal, se quiser, até para justificar... A questão é se fará sentido também para as outras empresas, empresas que quiserem comprar. Só se chega à frente, quem tiver interesse realmente na TAP, enfim, e agora o interesse na TAP, permita-me alargar o âmbito, como dizia há pouco, eu penso que a solução é política. No sentido em que, eu dou-lhe um exemplo, quando se abriu o concurso das linhas para os Açores, não foi só para o filé mignon, passa a expressão, não foi só os voos para a Ponta Delgada, incluiu-se no pacote Pico, por exemplo, e a Horta, que não tinham demanda necessária para justificar uma companhia aérea de livre vontade de fazer uma operação. Portanto, é este tipo de exemplo que eu queria apontar, como uma decisão política. É ao nível do governo que deve delimitar, quer o perímetro, em termos de delimitação do perímetro, em termos de modelo da privatização, quantos porcento para quem, em que timing. Isto tem a ver com a otimização do resultado final para os interesses do país, francamente. Portanto, esta pressão de que agora estamos sujeitos aponta para decisões financeiras, que não são decididamente do que eu estava a falar. Nós precisamos de uma visão de longo prazo. E estas decisões financeiras, este negócio com a TAP, pode efetivamente render alguma coisa ao Estado ou não? Renderá-se sempre ao Estado, seja de que maneira for, seja diminuindo a dívida da par pública, da TAP. Mas ao nível do encaixe, por exemplo? Não, poderá também, repare, fala-se em multiplicadores de 7, 8, 9% do EBITDA, estamos a falar de 1.8 mil milhões como valor da TAP neste momento. Isto estamos aqui a incluir tudo. Não sei se o Governo quer deixar algumas coisas de fora, embora seja questionável deixar coisas de fora. Mas, de qualquer forma, 1,8 mil milhões é muito mais do que a dívida que a TAP tem. Portanto, haverá um encaixe, certamente. Estamos a falar de uma distribuição de, se quiser, ou acionista, à vontade de 800 mil milhões, depois de pagar a dívida. Ficaria a TAP sem dívida. Na sua opinião, a privatização devia englobar tudo ou apenas o negócio da aviação? Vamos lá ver. Isso é uma questão que tem de ser posicionada dos dois lados, do lado do vendedor e do lado do comprador. Daquilo que eu conheço do funcionamento da TAP, o período que eu tive a oportunidade de estar no aeroporto de Lisboa, há complementaridade entre alguns dos negócios que a TAP tem. Mas aqui coloca-se novamente a questão do parceiro. O parceiro que entrar, se ele próprio tiver, imagine, uma grande base de manutenção, só para dar um exemplo, não sei se será isso que vai acontecer, pode, efetivamente, não estar muito interessado nesse negócio porque ele tem, por exemplo, capacidade instalada suficiente para fazer a manutenção de todas as aeronaves. Mas a TAP, na área da manutenção, faz também negócio de, digamos, prestação de serviços de terceiros. Será que interessa a quem vem comprar a TAP também desenvolver esse negócio ou não? Portanto, isto é qualquer coisa que, normalmente, é desenvolvido nos períodos de negociações intensas, não é? E que, portanto, entre o governo, que deverá também aí, logicamente, fazer valer o interesse português e o interesse do parceiro, não é? Mas penso que essa complementaridade... E o interesse português, neste caso, qual será? Eu, daquilo que, enfim, a minha modesta opinião, eu julgo que o nosso interesse era continuar a garantir que os postos de trabalho e a atividade, sobretudo porque há aí uma atividade de prestação de serviços de terceiros bastante significativa, que se continuasse, digamos, a manter associada à TAP, o handling, enfim, já foi privatizado parcialmente, mas, portanto, a área da manutenção é uma área importantíssima porque algumas das características diferenciadoras da TAP, do meu ponto de vista, ao nível da segurança, etc., é evidente que não estou aqui a dizer que as outras companhias não são seguras, não é nada disso, mas há, efetivamente, uma imagem que a TAP tem conseguido conservar ao longo dos anos de uma grande segurança, tem a ver, não só com a operação em si, mas também com todo o trabalho que é feito interno. Mas este grupo, por exemplo, o IAG, diz que não quer ficar com o negócio da manutenção Eventualmente, eu não conheço bem a parte, conheço bem Madrid, mas a parte do transporte aéreo, propriamente dito, não conheço bem as instalações, o que é que a Iberia tem em termos de manutenção, não faço ideia, e, portanto, se dizem que efetivamente não querem aquele negócio, porque ele, tanto quanto eu sei, é rentável e tem, portanto, boas perspetivas até, mesmo para a prestação de serviços no mercado internacional. Se há essa declaração, deve haver uma razão que eu, sinceramente, neste momento não conheço. Pergunto-lhe se privatizar tudo, ou deixando então algumas partes de fora, como esta. Eu, francamente, acredito mais no modelo em que se privatiza menos do que 100% do que privatizar a TAP parcialmente. Parcialmente, no sentido de fazer um perímetro menor do que tem o grupo hoje em dia. Existe, para além desta complementaridade do que a doutora estava a falar, existe negócios que precisam de um apor financeiro, nomeadamente, que tem que ser conseguido através de uma atitude global, portanto, deixe-me dizer-lhe, nós temos a manutenção, aquele investimento da TAP de manutenção no Brasil. É uma empresa com um potencial extraordinário, tem um goodwill fantástico, mas precisa de ter alguém por detrás com um arcabeixo financeiro, porque é um negócio para desenvolver. O goodwill é realmente bom, neste momento é deficitário e vai ser, ainda vai ser, mais um ano ou dois. Portanto, o que é que nós precisamos de pôr este negócio também no mesmo cesto, porque é difícil de acreditar que apareça uma entidade só interessada em comprar isto e a manutenção em Portugal, dois elementos tão distantes geograficamente e, portanto, em termos de macroeconómicos difíceis de gerir, isoladamente. Portanto, dou-lhe um exemplo, o grupo Synergy, que é um dos que tem grandes interesses em ficar com a TAP, tem neste momento, só nas suas cinco empresas participadas de aviação na América do Sul e na América Central, mais de 100 airbuses na frota. Portanto, se esta empresa tomasse esta participação na TAP, uma das coisas que fazia, com certeza, era ter uma grande capacidade de trazer trabalho para esta, e de, portanto, catalisar rapidamente a afirmação desta comunidade. O governo deve ter isso em conta, incluir tudo no mesmo pacote e até escolher, consoante, de facto, esse fator que realçava, de facto, dar trabalho à manutenção. Sem dúvida. Não acho que qualquer uma destas coisas possa ficar esquecida a favor de outra ou a favor de um rápido desenlace da questão. Eu penso que deveria haver realmente muito cuidado neste aspecto, e isto consegue-se com a tal integração macro, portanto, são muitos milhares de pessoas e é o futuro, digamos assim, da, eu até diria, da afirmação, sem me querer substituir nas áreas de expertise da doutora, repare, o mesmo que está a acontecer há 10 anos ou há 12 anos com passageiros em Portugal, pode acontecer com a carga. Eu não estou a dizer que é a TAP que vai fazer isso, mas nós temos em Portugal a mesma capacidade de instalar um interface logístico com real adição de valor, como se calhar poucos sítios na Europa hoje, para as mesmas áreas macroeconómicas. Estamos a falar de uma ligação entre a América do Sul, a América Central, enfim, a África e a Europa. Portanto, isto só é conseguido se houver uma decisão política de criação de infraestrutura, de criação de enquadramento legal, etc. Portanto, é, uma vez mais, o foco na decisão política, uma decisão que obriga a uma grande abrangência na visão, integração, e isto não se faz de um dia para o outro. Pergunto-lhe se concorda que, de facto, este negócio pode até exponenciar-se daqui a uns tempos e trazer mais valias. Sim, até porque, digamos, alguns dos pontos para onde hoje a TAP voa, nomeadamente em África, podem eles próprios vir a constituir-se também como UABs, que alimentam este UABs. Portanto, nós podemos ter ambição, com pelo menos alguns dos palopos, e estou a pensar em Angola, claramente, podemos ter ambição até de criar uma rede mais ampla, portanto, em que haja efetivamente também uma concentração de tráfego, por exemplo, em Luanda, dos países vizinhos, das regiões, ali daquela zona, que depois seja transportado para Lisboa, para ir para a Europa, etc. E a questão da carga, que o Comandante Moutinho falou, eu acho que é importantíssima. Nós não temos, nós como país, não temos trabalhado muito esse vetor da carga aérea. Ela tem um peso económico que às vezes nem sequer nos apercebemos. A carga aérea pesa, se a memória não falha, cerca de 3, 4%, mas representa mais de 30% em valor. Portanto, porque... E poderá pesar ainda mais. Não, isto a nível global, portanto, para nós termos a noção do que é o valor da carga aérea. Agora, nós precisávamos de criar as condições, e aí estou inteiramente de acordo, precisávamos de criar as condições para virmos a ser considerados como um nó de uma cadeia logística. Portanto, não é a carga com origem e destino no nosso país, se pensarmos nisso, estamos sempre a pensar realmente em quantidades pequenas como as que temos tido, efetivamente, mas em tornar-nos como um elo de uma cadeia logística. Eu vi há pouco tempo o quase milagre que está feito no aeroporto de Leipzig, com a DHL, e é absolutamente fabuloso. Aquele aeroporto vive à volta da carga aérea. Portanto, nós precisávamos... E isso é um projeto que se pode desenvolver com um parceiro. Portanto, aqui, do lado dos aeroportos e do lado da TAP, um parceiro que também esteja interessado nesse negócio e que se posicione em mais uma área, porque a carga aérea é a essência da globalização. Eu diria que não seria possível a globalização se não houvesse carga aérea, não é? Portanto, há que estar de olhos postos nesse ponto. Há muitas oportunidades e eu penso que, enfim, parafraseando, ou há algumas pessoas que já têm dito isto e que eu estou inteiramente de acordo, eu acho que as crises devem ser exatamente momentos em que nós descobrimos oportunidades que nos períodos de uma certa acalmia, de uma certa abundância, às vezes nos passam ao lado e nós estamos distraídos e nem olhamos para elas. Eu acho que é o momento para olharmos para todos esses aspectos e conjuntamente, com uma estratégia decidida em conjunto, efetivamente, conseguir ainda atrair muito mais negócio e mais atividade para o nosso país. Porque o know-how existe, a expertise existe. Portanto, o que nos falta é, se calhar, às vezes dar esse passo de nos lançarmos realmente nesses mercados e conquistá-los, porque não há nenhuma falta de formação, de know-how, de conhecimento por parte dos técnicos portugueses, não há nada disso, isso existe e é sólido e é reconhecido. Portanto, falta-nos é, agora, talvez com a crise, sermos capazes de dar esse passo. E capital também. Pergunto-lhe agora, queria pegar aqui nesta reivindicação dos pilotos de 20% do capital da empresa, pelo menos esta IAG diz que esta será uma reivindicação que não irá satisfazer. Como é que vamos ficar neste ponto? Como é que esta questão vai avançar? Se os pilotos acabarão por ceder? Se não? Se de facto vão conseguir ter estes 20%? Os pilotos não reivindicam 20%. Há um contrato, há um compromisso que estabelece uma contrapartida de 10% a 20%. De qualquer forma, a IAG também não me parece que tenha que solucionar nada. Quem tem que solucionar é o governo. A montante da privatização tem que ter esta questão resolvida. É a boa fé do Estado que está aqui em causa. Foi o Estado que se comprometeu com os pilotos. Para lembrar, em 99, depois de muito tumulto, uma decisão arbitral, decidiu um aumento que a tornar-se realidade era na ordem dos 25% para os pilotos. Nesse momento, os pilotos naturalmente compreenderam que a TAP não estava em condições de o fazer, de o satisfazer e, portanto, nós fomos aumentados muito menos que isso, na ordem dos 6%, 7%. E, por contrapartida, o Estado afirmou isso que acabou de dizer. Portanto, contratou, está escrito. Portanto, o que aconteceu foi que nós tivemos com uma privatização na agenda nestes últimos 12 anos. E, portanto, o governo após governo nunca achou que era chegado o momento para honrar esse compromisso ou, pelo menos, para o discutir. Porque os pilotos são, enfim, como todos nós, como toda a gente, são pessoas de bom senso. E, portanto, estamos para discutir, para ver a realidade em que se aplica aquela decisão de então. Não podemos admitir ser excluídos dessa discussão. Há ou haverá alguma compensação que o governo possa dar para que deixem de parte estes entre 10% a 20%? Eu, francamente, não sei se compensação é uma palavra adequada. Uma contrapartida ou uma alternativa, sim. Eu acho que pode encontrar-se. Há várias. E mesmo no plano da privatização. Portanto, não é inédito. Para lhe dar um exemplo, a Ibéria. A própria Ibéria. Quando foi privatizada, o governo acabou por perceber que tinha que estabilizar até levar para a Bolsa. E como é que estabilizou? Foi buscar um parceiro técnico, fez uma parceria com a British e com a American Airlines. Foi buscar músculo e distribuiu a grandes grupos económicos espanhóis. E depois foi buscar estabilidade laboral. E distribuiu cerca de 11% pelos trabalhadores. E, portanto, com essas condições de estabilidade, então foi para a Bolsa. Portanto, isto não estou a dizer que é para replicar cá. Mas que há outras opções. Mas que há outras formas de negociar esta questão. Não me parece, francamente, adequado é chegar-se a uma condição já muito discutida, muito acabada, sem os pilotos terem sido ouvidos neste processo. Portanto, estão de boa fé e esperam que o governo também esteja. Pergunto-lhe, Fernando Pinto dizia que a privatização da TAP está para breve. Pergunto-lhe se acha que efetivamente está para breve e que é desta, no fundo, como falávamos aqui. Não sei, sinceramente não sei. Não tenho mais informação do que aquela que aparece nos mídias. Fernando Pinto dizia que, no fundo, esta privatização tinha vindo a ser adiada por causa das condições adversas na indústria da aliação. Estas condições agora já se atinuaram ou continuam a verificar se poderão ainda dificultar o processo? As condições, tanto quanto eu sei, a fazer fé naquilo que a IATA diz, que é um grande representante das companhias aéreas, efetivamente elas vinham a melhorar com um crescimento sustentado da procura e até segmentos da procura que são importantes para as companhias aéreas, como é o tráfego de negócios. Teve realmente uma quebra significativa. Portanto, estavam já num período de um crescimento confortável. Entretanto, apareceu mais uma ameaça que é realmente o preço do combustível. E, portanto, o que levou a IATA, aliás, a rever as previsões já para 2012, um sentido de abaixo. Portanto, este é realmente um setor turbulento, os comandos ainda sabem isso melhor do que eu, que de vez em quando lá em cima têm que fazer, faça alguma turbulência. É um setor que continua a ter no horizonte e, neste caso, também as taxas ambientais na Europa estão a provocar também alguma turbulência no setor. Portanto, sobre se a privatização vai ser no imediato, se vai demorar mais algum tempo, sobre isso realmente não tem informação suficiente. Faço-lhe, então, na pergunta se acha que a privatização está para breve. Eu acho que sim. Muito rapidamente. E acho que temos condições para que ela aconteça este ano, francamente, mais para o fim do ano. Desde que se faça o trabalho, rapidamente, portanto, que se tenham os consultores, os assessores jurídicos, etc. E Fernando Pinto deve continuar mesmo depois de com o novo comprador. É uma equipa extraordinária, portanto, também não me parece que faça sentido haver rupturas neste momento. Portanto, na primeira fase, a chamada implementação dessa privatização faz sentido. E uma política de continuidade. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise neste Assembleia Geral, que chega ao fim, mas regressa amanhã com um novo tema em discussão. Boa tarde. Boa tarde.